Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da linda viva Cris Brau. Eu sou o Leandro Kava e está no mar mais o Cris Brau Life. Então já aperta o botão em gostei e vamos começar na Assunt Breeze. O áudio fala por mim nesse vídeo em português e a legenda em inglês. Cris Brau no evento de batalha de rap que aconteceu em sua casa no dia 30 de outubro de 2021. Se você ainda não deixa o like, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! É muito bom ver o Cris feliz e se divertindo. Que casa linda, hein? O vídeo completo da batalha de rap vai ser lançado no canal da ULTV no YouTube. E aí, você gostou do estilo do Cris Brau? Deixe sua resposta em um comentário abaixo. Foto de Cris Brau no evento de batalha de rap que aconteceu em sua casa. Não deixe assim os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na Assunt Breeze! Se você curtiu o vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilha as redes sociais. Afinal, é grátis, não vai te custar nada a nada. Se você não é inscrito, não se perante. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva Equilibral. Os melhores conteúdos sobre a Lenda Viva Equilibral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Assunt Breeze! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho